Ojo, ojo, mamãe, nós estamos aqui, nós com o Xoncar Mancei, Xoncar de um Xoncari, em Piqueira, nós vamos ter a sua história, o Xoncari da Pequia. Agora Xoncar, Xoncar de um Xoncari, está bem. Matiram um tec na ponta, e topar com o Xoncar, na crosse com o americano, um tércio, vamos ver, Como me saí de gel, a queda para boca, a gico carmencita, a gipro a fucola. Gosa, gosa, sin pensar outro gos, sigi, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, gosa, sin pensar outro gos, sigi, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, gosa, sin pensar outro gos, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, gosa, sin pensar outro gos, sigi, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, gosa, sin pensar outro gos, sigi, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, gosa, sin pensar outro gos, sigi, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, gosa, sin pensar outro gos, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, gosa, sin pensar outro gos. Gosa, sin pensar outro gos, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, sin pensar outro gos, sigi, que vai cacai na gos. Gosa, sin pensar outro gos. Gosa, sin pensar outro gos.